Você tem 5 perguntas pra adivinhar qual jogador eu estou pensando Primeira pergunta Ele foi pro emulador? Não Ele é mobile? É Ele amassa muito no cenário? Amassa Ele faz live? Faz Freitas? Não, é level up Agora é minha vez de tentar adivinhar qual jogador ele tá pensando Ele é emulador? Atualmente sim Ele tá em alguma organização? Sim Tem mais 3 perguntas Ele ainda joga? Sim Ele joga competitivo? Parou É o Nobru? Não acertou, mano O jogador que eu tava pensando era o Black Ele é emulador? Sim Inspiração de muita gente? Sim É a voz que todo mundo gosta? Sim É o Black É ele mesmo, é Ele mesmo acertou Vai Ele é mobile? Não Joga competitivo? Não Não Tá em alguma organização? Não Ele faz vídeo? Faz Faz live? Faz, acabou suas perguntas Acabou? É o Diskill? Não Furi Furi Bora que bora, rapaziada Não esquece de se inscrever no canal e deixar o likezão Vamos continuar aí o vídeo Tá Vou pensar É agora minha vez Aí, peraí É eu, né? É você que tem que pensar o cara Tá, já pensei Pode ir É... Ele tá em alguma organização? Tá Ele ainda continua jogando Free Fire? Continua Ele é próprio aí? É, muito Muito? É... Ele é próprio, hein? É... Peraí, 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 peraí Você tem mais duas perguntas Ele é mobile? Não Você tem mais uma pergunta Ele joga competitivo? Joga Acabou suas perguntas, vai Back Não Tio Nine Quê? Não Mas ele joga ainda? Joga, vai Lógico que joga Agora é minha vez de... Peraí Calma aí É, minha vez de perguntar, né? É... Ele tá na organização? Sim Ele é dono da organização? É Opa, peraí Ele faz live? É... Variável Ele faz, para e faz Hum... Ele é dono de org? Ah... Ele tem sete NFA? Tem É o backzera aí É o backzera aí Rapaziada, agora é o seguinte Eu vou dar três dicas para ele Ele tem que acertar quem sou eu E ele depois é a vez dele Já joguei na organização grande Já fui acusado de macro Tem uma música com meu nome Quem sou eu? Igual X É ele mesmo Agora é sua vez Eu já fiz parte da organização grande Que mais? Saí do Free Fire e tô jogando GTA Eita E já tive muita treta no cenário do Free Fire Quem sou eu? Eita Calma Tá jogando GTA, cara Uhum É o bochecha? Não Mal, mal Ah, mal, mal, cara Como é que eu esqueci do mamão, mano? Fiz muito sucesso no Free Fire Meus vídeos eram muito engraçados Não gravam mais Free Fire Quem sou eu? Ah, fiozinho Ah, que é isso, mano Como é que você acertou? Igualzinho, velho Igualzinho Agora é sua vez Já fui acusado de hack Não, isso aqui vai ser fácil Ah Já fiz parte do X1 do bochecha Ah Ainda continuo jogando Free Fire L2zinho Nossa Que não acerta, né? É ele, né? Pera Mas eu burrei Eu não podia falar X1 do bochecha, né? É, já é muito fácil Calma aí, calma aí Fui acusado de usar Regedit Joguei profissionalmente em duas organizações grandes Não jogo mais Free Fire Quem sou eu? Ah, da cruz Ah, que é isso, Zé? Você acertou de primeiro, mano É o da cruz, né, pai? Você fica falando normal que é a acessibilidade É o da cruz, né, filho? Ah, você acertou? Vai, é sua vez Ah, isso aqui eu acho que vai ser fácil Ó Sou o Instaplay Ainda faço vídeos E minha edição é muito boa Eita Hum, walk? Caraca Só por causa da edição, mano Eu só acertei por causa da edição E também, né? Mas o que veio na minha cabeça foi a edição Vai, agora é minha vez Já fui de organização grande Hum Sou muito bom de AWM Não jogo mais Free Fire Quem sou eu? AWM Whisky da Los Grandes, pô Que era da Los Grandes Whisky que era da Los Grandes Eu sabia que você ia falar Jordan Que esse mistério que sou psicológico A minha cabeça tava quem? O Jordan ou o Edizão Que o Edizão era muito bom antigamente Sim De AWM Que verdade Não faço mais vídeos de Free Fire Sou muito antigo no cenário E já fiz reflexões É gato? É o gato? Caraca, acertou, mano Falou reflexão Difícil Falou reflexão Não tem como não lembrar do é o gato, não, Zé Nossa, é doido, mano Fui reconhecido quando criança Sou de uma organização grande Ganhei muita coisa Ah, já sei Tuzinho Ele mesmo Visão, minha tropa Então, mano Esse foi o vídeo, mano Um vídeo bem diferente aí Pra dar uma descontraída E, rapaziada Conta com o seu like aí, rapaziada Porque, mano Tá complicado aqui fazer vídeo pro YouTube, mano Não tá notificando os inscritos, tá ligado? São poucos aí que tão sendo notificados, rapaziada Então, rapaziada Confere aí se o seu sininho tá ativado, demorou? Eu sei que é chato, rapaziada Mas peço pra vocês deixarem o like aí Pra assim o YouTube voltar a notificar os vídeos Demorou, rapaziada E é isso, mano Tô tentando manter a frequência aqui Mas eu preciso da ajuda de vocês Já é, tropa E os vídeos de sensibilidade e de desafio Vai continuar, rapaziada Porém, eu dou uma intercalada, né, mano Pra não ficar muito chato aí Às vezes eu trago um vídeo diferente Depois um vídeo de sense Depois um vídeo de desafio, né, Zé? Inclusive, se você quiser, mano Pode deixar um desafio aqui nesses comentários desse vídeo Eu sempre tô olhando um desafio Pra mim ter ideia pra fazer vídeo Demorou, mano É isso, rapaziada Muito obrigado aí Vocês que estão acompanhando os vídeos aí, mano Eu sei que o feedback do canal Deu uma caída muito grande Mas eu tô esforçando aí E eu quero agradecer a vocês que estão aí ajudando Demorou, tropa Eu gosto de postar alguns tipos de conteúdo diferente, rapaziada Pra mim ver qual que vocês estão mais gostando, né, mano Os que vocês estiverem mais comentando Deixando o like Significa que é o que vocês estão mais curtindo, né, mano Mano, tem uma playlist aí de alguns vídeos Que eu costumo fazer, rapaziada Desafio Pegando mestre Vídeos aleatórios também, mano Eu coloquei todos em uma playlist, rapaziada Eu vou colocar aqui o card de uma delas aqui E aí é só você clicar, rapaziada Você vai assistindo aí Se você tiver perdido algum, né, mano Provavelmente você não assistiu todos Porque o YouTube não tá notificando todo mundo, não, mano E é isso, rapaziada Obrigado por ter assistido até aqui, mano Vocês são foda Um abraço Tamo junto Falou Valeu E fui Agora eu vou deixar rodando aí até os oito minutos, né, Zé Porque não sei se você sabe Com oito minutos ganha mais dinheiro, né, mano Eu quero ir pra Paris lá Ver o Neymar jogando E o Messi e o Mbappé também, mano Assistir até o final aí, meu filho Até os oito minutos aí pra mim ganhar dinheiro E ficar rico, Zé Já é Demorou Tamo junto é nóis Então, só Já é, oi Depois você vem em BH pra nós tomar um café E comer um pão de queijo, só Daqui na Ips Tá ligado? Fraga Tá ligado? 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 Tá ligado?